Lembra daquela época que as redes de fast food viviam lançando o brinquedo do Chaves? Era bonequinho pra cá, era bonequinho pra lá, eram aqueles menorzinhos, aqueles um pouquinho maiores que rodavam, que faziam alguma coisa, e sempre baseados no desenho animado. Pois é, e como a gente sabe, uma ausência muito sentida desde sempre foi a ausência da Chiquinha. Só que na nova coleção que o Girafas acaba de lançar, nós temos a Chiquinha, e é sobre ela que nós vamos comentar agorinha aqui no Fórum Chaves. Todos os bonecos da coleção vêm nesse lá que é padrão, nesse pacotinho. A gente tem a Chiquinha então, pode ver que as sardinhas estão no molde já do boneco. O boneco é um pouco grandinho, a gente achava que ia ser um pouco pequeno, mas não é, tem uns 13 centímetros de altura. As cores da personagem estão em amarelo, verde e vermelho. A cabeça mexe, assim como as Chiquinhas dela, olha só. Na gravação do João a gente pode ver que o boneco é bem articulado até para algo mais simples, que é o que a gente esperava. Chega a ser mais legal que muitos outros brindes que outras redes costumam lançar. O Girafas mandou muito bem aqui na coleção, especialmente a Chiquinha. A gente estava mostrando ela justamente por ser o maior diferencial, que é a primeira vez que a gente tem um bonequinho da Chiquinha nesse tipo de projeto. Fica então o nosso agradecimento também ao João Henrique por mandar para a gente as imagens da Chiquinha. Maravilhosa. Esse bonequinho da Chiquinha passa a ser oficialmente o primeiro produto da Chiquinha lançado oficialmente aqui no Brasil com a chancela do grupo X-Pirito, que cuida da marca Chaves. Ah, mas como que eu faço para ter esses bonequinhos? A promoção do Girafas é muito legal. Na compra de qualquer lanche ou prato ou qualquer coisa lá do Girafas, mais R$9,90, você escolhe qual bonequinho você quer levar. Lembrando que a promoção é válida por tempo limitado, enquanto durarem os estoques. E aparentemente o pessoal está gostando demais, então eu estou vendo foto para cá, foto para lá. Eu não tenho nenhum Girafas aqui por perto, por isso que essa Chiquinha aí que o João estava mostrando é minha. Ah, mas o vídeo está meio sem edição, o que aconteceu, João? O Fórum Chaves está em reforma. É, vem novidade por aí. Mas logo a gente explica, tá bom? Enquanto isso, deixa aquele like e comenta aqui embaixo. Você já está com o seu bonequinho do Girafas? Já garantiu? Garantiu a sua Chiquinha? Conta aqui para a gente nos comentários. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e siga nos pontos!